O que é o Senhor? Já vimos parado na última reunião que tivemos, no capítulo 2 de Tiago, nós lemos até o versículo 9. Nós vamos começar hoje no versículo 9 do capítulo 2 e vamos até, a princípio eu pensei em até o versículo 13, mas no meu interior, se o Senhor de fato me tem dirigido assim, talvez nós estendamos até o versículo 26 do capítulo 2, a nossa meditação hoje. Porque, na verdade, é uma conexão direta entre o versículo 13 e o versículo 14 em diante. Então, daria até para fazer um corte, mas ficaria meio desconexo. Então, se o Senhor der graça, nós vamos considerar essa porção inteira. E aqui nós, quando nós chegarmos a partir do versículo 14, nós vamos, com a ajuda de Deus pelo Espírito, pelo Espírito Santo nos dando graça, vamos dizer, desmistificar um problema teológico, que quando nós vemos ele fora do problema teológico que se criou em torno dele, nós vamos ver que é de muita ajuda para nós. O problema teológico que se criou é desde a época da Reforma, principalmente do versículo 14 em diante da Epístola de Tiago, o que fez Lutero quase, quase, ele não chegou a esse absurdo, a essa loucura, mas ele quase considerou a Epístola de Tiago não canônica, pelo que vem do versículo 14 até o 26. Mas ele, embora não deixou de considerá-la canônica, ele chegou a falar aquela frase que é muito conhecida por todos, que a Epístola de Tiago era uma Epístola verdadeira, porém de palha, e que ele precisava de uma Epístola de aço, como uma espada, para guerrear pela verdade de Deus contra a heresia católica. E Lutero dizia que a Epístola de Tiago não o ajudava muito, exatamente por causa da sessão que vai do versículo 14 até o 26 do capítulo 2. Mas nós vamos ver, irmãos, que essa sessão também é aço e ferro. Lutero não entendeu essa sessão, porque a maioria dos reformadores, como a maioria da teologia protestante, não entende a diferença entre justificação imputada e justificação disposicional para o reino. Existe uma diferença entre a nossa posição em Cristo, nós em Cristo, e a outra coisa é Cristo em nós e Cristo formado em nós. Por não entender essa diferença, Lutero não conseguiu entender essa sessão. Mas nós vamos ver, conforme a gente lê do versículo 9 em diante, que o versículo 14 está dentro desse contexto. E quando nós lermos juntos, nós vamos ver que, de fato, há um brilho maravilhoso do Espírito Santo para nos ajudar também aqui, como em toda a Epístola ele já tem nos ajudado. Como o irmão Ismael falou na última vez que nós tivemos comunhão, nós ouvimos falar muito que Tiago era cinzento, religioso, influenciado pela lei, mas, irmãos, o cinzento, religioso, éramos nós, que não tínhamos a capacidade de entender a mente do Espírito, que inspirou também Tiago. Então, nós precisamos curvar-nos sobre o peso da palavra e não avaliar a palavra como se nós fôssemos juízes dela. É ela que tem que nos julgar, e não nós a julgarmos. O Espírito que inspirou Paulo e inspirou Tiago, inspirou Pedro, inspirou João. Então, Tiago, falando pelo Espírito Santo, tem muito a nos ajudar, não no que diz respeito ao Evangelho, à doutrina da salvação, mas sobre a maturidade para aqueles que já são salvos. Sobre o desenvolvimento da salvação e não sobre a salvação inicial. Então, nós vamos começar aqui, e o Senhor nos ajude, né? Versículo 9. Lembrando que nós havíamos falado que Tiago, toda a epístola dele, vou recapitular aqui para alguns irmãos, o Gustavinho está participando, outros irmãos talvez ouçam agora, a epístola de Tiago, ela se divide num esboço, né? Que é apresentado para nós no capítulo 1, versículo 19. Tiago usa três coisas, ele fala, Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E isso é a manifestação da maturidade dos filhos de Deus, de acordo com Tiago. Quando a vida de Deus amadurece em nós, nós nos tornamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, como aparece no versículo 19. E cada uma dessas expressões usadas por ele, ele vai explicá-las ao longo de toda a carta. Por exemplo, nós vimos que a primeira expressão, todo homem seja pronto para ouvir, ele vai explicar o que significa ser pronto para ouvir, desde o capítulo 1, versículo 21, até o capítulo 2, versículo 26. Toda essa sessão de Tiago, do capítulo 1, versículo 21, até o 2, versículo 26, Tiago está mostrando o que que um ouvido, como de eruditos, o que que alguém que aprendeu a ouvir a Deus, produz na sua vida como consequência. Nós estamos vendo as evidências de que nós temos nos tornado prontos para ouvir. E ouvir o quê? O próprio Tiago explica que nós devemos despojar-nos de todo acúmulo de impureza para acolher com mansidão a palavra. E nós vimos que no grego, a palavra acúmulo significa cera de ouvido. Então, ele está ligando. O acúmulo aqui é aquilo que entope o nosso ouvido espiritual. Nós temos que acolher a palavra. Agora, se a palavra tem sido acolhida, tem sido implantada em nós, e ela tem salvado a nossa alma, então vai aparecer alguns frutos como evidência. E esses frutos, Tiago vai trabalhar do versículo 21 até o 2, 26. Essa sessão é a sessão do Tiago que fala sobre tardios prontos para ouvir. Depois ele usa uma outra expressão. Ele fala também que nós devemos ser tardios para falar. E sobre o tardios para falar, ele vai gastar o capítulo 3 inteiro da carta dele. O capítulo 3 inteiro é para nos falar sobre sermos tardios para falar. E aí, por último, ele fala sobre sermos tardios para irar-nos. E isso ele vai falar do capítulo 4, da epístola dele, tardios para se irar. Ele vai desde o capítulo 4, versículo 1, até o 5, versículo 6, falando o que significa ser tardios para se irar. Que evidências, se nós temos uma vida mansa, e sobre o domínio do Espírito Santo, aparece em nós. Então esse é o esboço. Nós estamos no capítulo 2, onde Tiago ainda continua falando sobre as evidências da maturidade que se expressa em alguém que aprendeu a ser pronto para ouvir, acolhendo a palavra. Se a palavra tem penetrado em nós, nós vamos, primeiro, como ele próprio diz aqui, nos guardarmos incontaminados do mundo. Como que nós vamos nos guardar incontaminados do mundo? Socorrendo órfãos e viúvas nas suas tribulações. Nós já vimos a implicação disso. Nós vemos a necessidade de cuidar dos pobres, a necessidade de usar os nossos recursos para Deus, através de cuidarmos daqueles que foram acolhidos pelo Senhor e que tenham necessidades nesse mundo. Depois ele vai mostrar também que se nós, de fato, temos nos guardado do mundo, através, nós temos guardado nosso coração de ser mundano, através de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, de socorrer os irmãos nas suas necessidades, durante as provas, ele vai mostrar que isso vai nos fazer não ter acepção de pessoas. E nós já vimos isso também em outra sexta-feira. A implicação de não fazermos acepção de pessoas. Por que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Primeiro, porque nós temos fé no Senhor Jesus, que é a única glória real. Se eu faço acepção de pessoas, é porque eu acho que tem alguma coisa que é mais gloriosa e outra coisa que é menos gloriosa. Mas ele fala, não tenhais fé no Senhor Jesus, a glória, porque não é Senhor da glória. O grego fala que o Senhor Jesus é a glória. Então ele diz que eu não devo ter fé no Senhor Jesus, que é a própria glória de Deus, fazendo acepção de pessoas. Isso é ilógico. Se eu tenho visto que só Cristo é a glória, como que eu posso julgar que alguém é mais glorioso que outra pessoa? Como que eu posso julgar que esse tem mérito e aquele não? Como que eu posso fazer preferência e acepção de pessoas? Esse é o primeiro ponto. Depois eu não devo fazer acepção de pessoas, porque nós vimos que Deus fez o rico e o pobre, cada um para uma função, e ele escolheu os pobres para serem herdeiros do reino. Então muitas vezes o pobre é pobre, mas é rico em fé. E ajuda o rico a ter fé. Enquanto o rico se exercita na misericórdia e socorrendo o pobre. Então, o rico e o pobre se encontram, como diz provérbios. A um e ao outro se fez o Senhor. Por que o Senhor fez um rico e um pobre? Ele fez o pobre para ajudar o rico a ter fé. Porque o pobre pode, na sua experiência de pobreza, ter facilidade para depender mais fácil de Deus e aprender o caminho da fé. De forma a poder ensinar o rico. E o rico tem recurso para poder exercitar a misericórdia de Deus ao socorrer o pobre. Depois, então, nós paramos aí. Agora, no versículo 9, ele vai falar que nós não devemos fazer essa acepção. Porque nós observamos, de acordo com o versículo 9, ele vai dizer que nós temos que amar o nosso próximo. Se, todavia, nós fazemos acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Por quê? Porque no versículo 8, ele tinha mostrado que a lei régea nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Agora, essa expressão lei régea é muito interessante. No versículo 8, ele cita a lei régea, dizendo que a lei régea, segundo a Escritura, nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa expressão lei régea, no contexto do mundo greco-romano, onde esses judeus estavam dispersos para quem Tiago está escrevendo, ela já era usada em Roma para salientar uma lei que era sancionada, aprovada pelo imperador, mas que era, antes de ser aprovado pelo imperador, vista pelo povo em comum acordo. Então, o povo, por meio do Senado, emitia uma lei que todos eles concordavam em comum, que era o melhor para a sociedade romana, e o imperador sancionava essa lei. Era a lei régea. Agora, Tiago diz que na Escritura existe também uma lei régea. Agora, interessante, lei régemos, por quê? Tomando o contexto do que significa isso no mundo greco-romano, é aquela lei que é comum a todos, ou seja, que todos concordam que é o melhor que existe. Na palavra de Deus, existe uma lei que Deus e os homens concordam que é o melhor. Por isso, ela é a lei régea. Os homens concordam. Claro que os homens concordam. Que maravilha, irmãos. Olha que precioso isso. Por que os homens concordam que essa lei é a melhor? Porque os homens foram criados à imagem de Deus. E na imagem de Deus, como na teologia chama de Magodei, aquela imagem de Deus que é na alma do homem, a alma do homem anseia pelo amor. A alma do homem anseia pelo que é justo. E isso não é só a alma dos cristãos. Isso é a alma de todos os homens. Sim, é certo que o pecado torceu essas coisas dentro de nós, mas ele não pode destruir isso, como os ultracalvinistas chamam de depravação total. A Bíblia não usa o termo depravação total. O calvinismo usa. A Bíblia não. A Bíblia fala de queda. A Bíblia fala de pecado. A Bíblia fala, sim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia não diz que nós somos tomados da depravação total. Porque depravação total significa o aniquilamento de tudo que for bom. De tudo que seja um resquício de bondade. Mas tanto nos anjos como nos homens e no próprio Deus que criou anjos e homens existe o que Tiago chama de princípio da justiça, como a lei régea. A lei régea é aquela imagem, aquela norma da lei gravada nos corações dos homens, no coração dos anjos, no coração de Deus que diz que o amor é o melhor caminho. Que amar é o sentido. Que amar, irmãos, é que dá significado à vida de qualquer ser. Por isso ele diz, se observais, no versículo 8, né, se vós contudo observais, a lei régea. Por que lei régea? Porque é o que é de comum a todos. É o que nenhuma criatura na normalidade consegue negar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso o Senhor Jesus mesmo no Evangelho de Mateus ele diz, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo se resume no amor. Agora, como é que eu posso você ver a contradição, dizer que isso é bom, eu senti que isso é bom, mas fazia acepção de pessoas. Irmãos, então o Espírito Santo tem que nos iluminar, ele tem que nos mostrar que nós não somos melhores e que ninguém é melhor que ninguém. Todos são carentes de amor porque fomos criados para o amor. E não há criatura, não há homem, por pior que seja o estado da queda que o amor não possa restaurar. Então ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês observam, ele fala, se vocês observam a escritura, a lei regia da escritura, então fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei mas tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar e de tal maneira e de tal maneira procedeis como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. então aqui ele mostra pra nós que uma vez que o amor é a lei regia que nós concordamos que é a única coisa que dá sentido. Dá sentido à existência, dá sentido como cristãos nos fazendo semelhantes a Deus, nos fazendo mais próximos do Senhor. nós temos que então a fim de amar falar e proceder segundo a lei da liberdade. Que termo interessante esse que Tiago usa aqui. Ele não usou a primeira vez aqui, ele usou já no capítulo 1. Lei da liberdade. Aqui eu dou um parecer. Por que que Tiago chama de lei da liberdade e não só apenas de lei? Porque o nosso relacionamento com a palavra não é mais debaixo da lei. Não é mais eu agora tenho que me esforçar pra fazer. É interessante que, de novo eu vou falar aqui, a gente falava, Tiago é um, lá no passado, como disse o irmão Ismael, Tiago é misturado com a lei. Parecia que ele tinha problema com a lei de Moisés. Irmãos, mas de forma nenhuma. Tiago chama agora a palavra de Deus pra nós de lei da liberdade. Ele fala aqui, fala no capítulo 1. Só ele usa esse termo na Bíblia. Lei da liberdade. Por que que ele fala de lei da liberdade? Sabe por quê? Porque é uma lei que é condizente com o poder libertador que está dentro de nós. Eu não vivo pra praticar a Bíblia por esforço próprio. Existe um poder libertador dentro de mim. E tudo que eu tenho que fazer é recorrer a esse poder. Pra que ele me capacite a viver o amor. Até amar. O que que adianta ficar falando aqui? Ame, 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 ame. Irmão, sem Cristo ninguém ama. Sem Cristo ninguém é capacitado. Nós somos bons apenas em reconhecer que o amor é bom. Que o amor é o que faz sentido. Mas sempre é amor pra nós. Amor pra nós. Pros outros, justiça. Nós somos muito tendenciosos nisso. Muito amorosos conosco e muito justos e implacáveis com os outros. Mas aqui Tiago tá dizendo que agora eu não tô no princípio da lei como na lei mosaica. Na lei mosaica havia o mandamento. Faça. Mas não havia força pra obedecer. Agora, no Novo Testamento, mudou. Não mudou a lei, mas mudou o princípio. pelo qual nós podemos viver. Por quê? Porque dentro de nós tem uma vida. Tem o Filho de Deus. Aquele que traz a libertação. E agora, por isso, a lei é chamada de lei da liberdade. Por quê? Porque é a lei que é condizente com o poder libertador dentro do meu espírito. É a lei que é condizente com o poder libertador que habita no meu espírito. Então, Tiago tem toda a ousadia de dizer vocês devem falar e proceder como aqueles que vão ser julgados segundo a lei da liberdade. Ou seja, irmão, sabe por que que o Senhor vai nos julgar naquele dia? Por que que ele vai ser criterioso conosco, falando por que que ele vai nos cobrar se ele achar na nossa vida uma vida que faz acepção de pessoas, uma vida que não cuida dos necessitados, uma vida que não mostra amor prático? Sabe por que que ele vai ter direito de nos cobrar? Porque ele já nos deu a liberdade interior pra podermos guardar a lei. Ele já nos deu. como Pedro fala na carta dele, eu queria que os irmãos fossem lá comigo na segunda epístola de Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder, aqui está a provisão, irmãos, o divino poder de Deus. Visto como pelo seu divino poder, ou seja, baseado no fato de que pelo seu divino poder, nos tem sido doadas. A graça veio. Foi nos dado. Nos tem sido doadas todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas que fazem o quê? Que conduzem à vida e à piedade. Que coisa maravilhosa. Já foi nos dado. Está dentro de nós. Eu não preciso me esforçar eu preciso desfrutar do Senhor Jesus. Ter comunhão com o Senhor. E na comunhão com Ele, há vida. Esse termo grego vida, zoé, é de onde vem a palavra que é usada de zoologia, porque significa vida na mais pura concepção de vida inerente, de vida que carrega a própria qualidade da existência. É aplicado a Deus porque Deus é a única fonte de vida verdadeira. É um zoé. é a vida que não conhece nem mácula, não conhece nódo, não conhece a morte, não conhece as trevas. É a vida pura. Irmãos, já foi nos doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós já temos isso dentro de nós. Desde da regeneração, quando a vida entrou em nós, até a piedade, que é a formação de Cristo em nós. Tudo para desde o início até o fim da nossa salvação já nos foi dado. Nós e nós mesmos não podemos nada, só podemos pecar, só podemos falhar, só podemos cair. Como diz um versículo em Oséias, Oséias 13,9, que diz, De ti, Israel, é que vem a tua ruína e só de mim vem a tua salvação. Nós somos bons apenas, irmãos, em falhar, em cair, mas o Senhor é bom em nos salvar. E Ele já fez toda a provisão para isso. Ele já nos salvou. Ele já nos deu a vida que não conhece fraqueza. Oséia, a qualidade da vida de Deus. E essa vida não só nos regenera, mas ela nos transforma até o ponto de nós alcançarmos a piedade. Já foi nos dado, nós não temos desculpa para vivermos uma vida que desagrada a Deus. Para vivermos uma vida que não ama. Nós não temos, irmãos. Já está dentro de nós. Nós temos que correr para o Senhor. As nossas fraquezas não são um problema para Ele. Ele sabia onde Ele estava se envolvendo quando Ele veio nos salvar. Então, agora, Ele diz, Pedro fala que foi nos doada todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas. Através do quê? Através da vida e da piedade têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que, por elas, à medida que a gente vai crendo na palavra, recebendo a palavra, crendo nas promessas e se apoiando nas promessas, algo vai sendo formado dentro de nós. Nós vamos nos tornando coparticipantes do quê? Não da vida divina. Detalhe importante aqui, irmãos. Pedro fala que nós vamos sendo participantes da natureza divina. O que é natureza? Qual é a diferença de vida para a natureza? Na Bíblia, a palavra natureza diz, significa aqueles atributos de Deus que Ele pode comunicar para nós. Existem atributos em Deus que Ele não comunica. Soberania, desrespeito à deidade dEle, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, isso Deus não pode comunicar para criatura nenhuma, porque só Ele possui, são seus atributos incomunicáveis, essa é a essência de Deus. Mas existem certas coisas em Deus que Ele comunica, porque tem a ver com a sua qualidade moral. E as coisas que Ele comunica é a física, é a natureza. Seu amor, sua luz, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, isso Ele pode comunicar e compartilhe conosco da excelência moral que há nele. Irmãos, que coisa linda, de monstrinhos que somos, de taturanas que queimam, nós vamos virar borboletas. Nós estamos nesse processo de metamorfose. Deus está comunicando sua natureza, seus atributos comunicáveis para nós, para que nós sejamos como Ele é. Não há desculpa para nós não sermos, porque pelo seu divino poder nos foram doados. Aleluia, graças ao Senhor por isso. Então, Tiago fala que agora a lei já não é uma lei de pedra. Uma lei morta na pedra é uma lei da liberdade. Por quê? Porque é uma lei que é de acordo com o poder libertador que está dentro de nós. É uma lei que é segundo a liberdade do Espírito Santo em nós. Então, quando eu olho para a lei, para o mandamento, para a palavra de Deus fora de mim, dentro de mim tem uma vida que corresponde a isso. Basta eu estar na presença do Senhor, basta eu me voltar a Ele e isso vai ser tornado real na minha vida. E se vai ser tornado aí, agora voltando para Tiago 2, vamos voltar lá, se isso vai ser tornado real na minha vida, vai aparecer uma evidência. Qual que é a evidência? Eu vou amar. E se eu amar, qual que é a evidência mais sensível do amor? A misericórdia. Você vê como Tiago, ele é prático. Como de fato ele é prático. Ele mostra que a vida se expressa no amor. O amor se expressa na misericórdia. Por isso ele vai dizer no capítulo 2 que se eu andar de acordo com, se eu falar e proceder de acordo com a lei da liberdade pela qual eu seria julgado Deus terá motivos de me julgar e razão em me julgar porque ele já me deu toda a provisão. Ele já pôs em mim a vida libertadora. Então, se eu viver de acordo com essa vida libertadora, a evidência na minha vida sobre isso é obras de misericórdia. Irmãos, sempre o apóstolo Tiago vai descer nesse nível prático. Se tem amor, é porque tem vida. A vida gera e produz amor, mas o amor se expressa em misericórdia. Note, irmãos, que a ênfase de Tiago aqui não é falar para quem não é salvo ainda. Ele não está fazendo como Paulo em Romanos, escrevendo sobre o caminho para o homem se tornar justificado em Cristo. Tiago está lidando com quem já é justificado. Mas esse que já é justificado, que recebeu a vida de Deus, essa vida libertadora, que agora capacita ele a viver pelo que ele chama de lei da liberdade, se essa lei da liberdade tem libertado esse cristão do mundo, da carne, das trevas, e tem enchido ele de amor, o amor vai se expressar em obras de misericórdia. O amor vai se expressar em obras de misericórdia. E aí, esse é o elo que fala no versículo 13. Porque o juízo, o juízo que nós vamos ser avaliado, avaliado com o critério de que Deus já nos deu todas as coisas para nos levar ao amor e à misericórdia, então por isso ele vai nos julgar, porque Deus não é tirano, Deus não é arbitrário, como os talvinistas tentam falar, Deus nos capacita, Deus nos habilita para que depois, então, peça contas a nós. Já que ele nos habilitou, já que ele nos deu a sua vida, então aí agora, essa vida que gera amor e o amor que se expressa na misericórdia com os irmãos, na misericórdia com o desvalido, na misericórdia com o pobre, esse amor. Essa misericórdia vai ser o critério. Porque depois de justificados diante de Deus, agora nós temos toda a provisão dele para vivermos assim. Então ele vai dizer, o juízo, o critério de Deus naquele dia, de nos avaliar, será, aqui é sem misericórdia, mas o verbo grego significa será. Tiago está se colocando como, de acordo com o tempo verbal grego, como se ele estivesse diante do tribunal de Cristo, vendo o tribunal de Cristo. Ele fala, irmãos, naquele dia, o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Eu queria que os irmãos me acompanhassem mais dois lugares da palavra no meu testamento. Um é Mateus, capítulo 5. Segura aí, em Tiago, e vamos lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse aqui é um versículo. O outro está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Aqui Paulo diz, na sua última carta, ele está relembrando de como o Senhor usou de bondade com ele por meio de um irmão, o Nisíforo. Versículo 15 em diante. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígilo e Hermógenes. Aí ele fala no versículo 16. Enquanto todos o abandonaram, principalmente sobre a liderança de Fígilo e Hermógenes, aí no versículo 16 ele fala, Conceda todavia o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Agora, olha o versículo, ele já pediu para o Senhor usar de misericórdia com a casa de Onesíforo. Agora, olha o 18. O Senhor lhe conceda naquele dia que as melhores traduções põem com D maiúsculo, porque para se referir naquele dia do encontro de cada um de nós com o Senhor no seu tribunal, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Então, o que ele está pedindo aqui é que o Senhor use de misericórdia para com o Onesíforo? E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Por que que Paulo pede para que o Senhor tenha misericórdia de Onesíforo? Porque na situação de desamparo, de solidão, até mesmo posso dizer que um pouco de desencorajamento que Paulo teve, porque ele sentiu o baque quando todos o abandonaram. Estava ali Onesíforo ao seu lado. E não só estava ao lado dele não tendo abandonado Paulo, mas também prestou serviços. Ele prestou serviços de categoria de cuidados com o apóstolo. Talvez com a saúde do apóstolo. Talvez com necessidades físicas que Paulo tinha de alimento, de veste, de abrigo. Quando Paulo chegou em Éfeso, Onesíforo foi um dos que viu a necessidade do apóstolo e se compadeceu. Então Paulo fala, visto que ele agiu assim comigo, que o Senhor haja com misericórdia com ele naquele dia. Irmãos, esse versículo de Timóteo, junto com Mateus capítulo 5, junto com Tiago 2,13, mostra uma coisa para nós. Visto que o amor é a expressão da vida de Deus. E a vida de Deus, a zoé, já foi nos dada, nos capacitando a viver o amor. e o amor, a expressão mais sensível e mais externa dele é a misericórdia, é se compadecer da miséria ou da necessidade. Se nós fazemos isso, seremos avaliados naquele dia depois que já fomos justificados. Nós estamos lidando aqui com salvação eterna. O assunto de Tiago não é salvação ou condenação eterna. O assunto de Tiago tem a ver com recompensa ou disciplina. Tem a ver com tribunal de Cristo para cristãos. Ele diz que o Senhor vai usar de misericórdia para com aquele que usou de misericórdia. Ele está repetindo, Tiago, no caso, as palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos porque o quê? Alcançarão misericórdia. Depois, Paulo, lembrando de como o Nesifro teve misericórdia da situação dele, ele pede que o Senhor use de misericórdia com o Nesifro porque ele foi misericordioso com ele. Então, aqui está um princípio muito claro. as obras de misericórdia que nós fazemos aqui poderão cobrir, poderão triunfar naquele dia do juízo. Não é juízo de vida eterna ou condenação eterna, mas de galardão ou de disciplina. Isso significa que quando o Senhor for avaliar os santos, quando ele for nos avaliar aquele dia, provavelmente muita coisa, irmão, eu não sei vocês, mas eu falo de mim, eu tenho certeza que de mim, isso é um fato. vai estar faltando muitas coisas. Porque uma coisa que Tiago bate muito na tecla é que nós não pecamos só por fazer coisas, nós pecamos o que deixamos de fazer. Na epístola dele, ele fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Agora, quantos de nós conseguem fazer tudo o que é bom e tudo o que é necessário? Nós temos muitas coisas sentidas. Quando nós chegarmos diante do Senhor aquele dia e as nossas faltas aparecerem, aquelas que nós não colocamos debaixo do sangue e vierem aparecer. Ou aquilo que nós deixamos de fazer, que ele nos cobrou. Talvez, no que distange as nossas obras, nós não tenhamos o suficiente para entrar com o Senhor no seu reino milenar. Mas aí, como diz o irmão Délcio, eu gosto do exemplo do irmão Délcio porque é muito simples e muito esclarecedor. Aí o Senhor vai falar assim, o Gabriel, o anjo Gabriel, traz lá a ficha do Délcio Meirelles. Eu vou usar meu nome aqui, no caso, Daniel. Aí, irmãos, a hora que puxar a ficha das coisas que eu estou em dívida com o Senhor, vai aparecer aquelas cartas das fãs para os cantores. Vai, vai e não acaba mais. uma carta emendada na outra. Senhor, mas é tudo isso? É. Pois é. E provavelmente, irmãos, eu seja desqualificado no que tange a isso. Mas tem uma porta, como diz o irmão Timon, uma porta lateral. Ele prometeu que aqueles que tivessem misericórdia alcançariam misericórdia. Então, aí o Senhor vai falar, não, agora põe isso aqui de lado, traz a outra ficha dele aí. Não, mas tem mais? Tem, tem uma outra aqui. Agora vamos ver as obras de misericórdia dele. Irmãos, a minha esperança é que naquele dia, quando ele puxar as obras de misericórdia, ele possa falar. Faltou um pouco aqui, Daniel. Faltou. Você está vendo que está em falta. Mas como você usou de muita misericórdia, agora é a hora da misericórdia triunfar sobre o juízo. Porque não é doutrina minha, eu não estou criando isso. É Paulo que está dizendo aqui em 2 Timóteo, por exemplo, de modo prático, aplicando a palavra de Jesus em Mateus, que o Senhor usaria de misericórdia com o Nesíforo, porque o Nesíforo teve obras de misericórdia para ser contado. Então, os irmãos estão vendo, irmãos, que agora aqui, Tiago não está lidando aqui com questão de receber a vida eterna, não. Ele está lidando com a nossa condição, como filhos de Deus nesse mundo. Já sendo regenerados, já tendo toda a provisão de Deus, nós podemos andar segundo a lei da liberdade. A lei que é de acordo com a vida libertadora que está dentro de nós. Se nós fizermos isso, haverá amor. Se houver amor, vai haver misericórdia. Se houver misericórdia, certamente, haverá triunfo no juízo. Mas se isso não for assim, oh, irmãos, temamos. Porque, como diz o Senhor Jesus, com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, aquela regrinha, regrinha, né? Nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos ensinar isso na comunhão com Ele. E é na comunhão com Ele. Nós não aprendemos isso sozinho. Misericórdia para os outros, justiça para mim. Porque, por natural, eu faço o contrário. Misericórdia para mim, justiça para os outros. Cobro excessivamente dos outros, pelos erros, e tenho muita pena de mim mesmo. Ai, oh céus, oh vida, ai de mim. Mas se o outro falha comigo, por que você fez isso? Então, isso é o velho homem. Isso é alguém que não está vivendo de acordo com a lei da liberdade. Que o Senhor nos ajude, né? Que Ele nos ajude a sermos aprovados naquele dia. Vamos agora para a sessão do versículo 15 de Tiago 2. 15 não, 14, né? 14. Agora, veja que isso aqui está dentro do contexto do que ele já vinha falando. E é por isso que Lutero não entendeu isso. Tiago não está lidando aqui com salvação. vida eterna, quero dizer. Salvação inicial. Ele está lidando aqui com a plena salvação que tem a ver com o galardão diante do Senhor naquele dia. Porque, irmãos, nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé, como diz Efésios 2. Mas nós somos salvos pela fé e não por obras para fazermos boas obras. Dá para entender isso? nós somos salvos pela fé sem obras. Mas por que nós somos salvos pela fé? Para fazermos boas obras. Para expressar a natureza, a virtude daquele que nos chamou. Então, Efésios 2 diz muito claro isso, que nós fomos poema dele, criados em Cristo, para boas obras. Veja, no 8 ele fala, no Efésios 2,8, que nós não somos salvos por obras, não de obras. mas no versículo 10 ele fala que somos salvos e somos obra-prima dele para boas obras, criados em Cristo, criado, refeito em Cristo, para boas obras. As boas obras não é a base da minha salvação, mas é o alvo dela. A base é a fé. A fé me justificou. Mas me justificou para quê? Me justificou, me deu uma vida que eu não tinha, a vida de Deus, e essa vida de Deus agora cheia, cheia de excelência, cheia daquilo que é mais valioso, é pra quê? Para boas obras. Porque a plena salvação e o galardão diante do Senhor naquele dia tem a ver com obras. Obras de amor e misericórdia. E agora Tiago vai dizer pra nós no versículo 14, né? 2,14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui Lutero se enroscou. Porque pra Lutero, entenda, irmãos, no tempo dele ele não tinha essa percepção. Infelizmente, muitos irmãos ainda não viram a diferença entre reino e salvação. Então, não tem como entender a carta de Tiago, não tem como entender Hebreus, não tem como entender o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, a carta aos Hebreus e a epístola de Tiago só é entendido quando você discerne a diferença entre vida eterna e reino. Entre salvação inicial e maturidade da salvação. Entre o que significa ser salvo do inferno e o que significa ser salvo de si mesmo. Isso tem que estar claro pra nós. Porque aqui o contexto da carta de Tiago não é falar que o homem vai ser salvo no sentido de vida eterna, justificação, eterna pelas obras. Justificação imputada não é pelas obras, é pela fé somente. Mas existe uma outra justificação que é pelas obras. É a justificação infundida. Que tem a ver com a justiça de Cristo não nos cobrindo judicialmente, mas sendo expressa na nossa vida como fruto do Espírito Santo em nós. Isso é aquela segunda veste que aparece os cristãos de forma geral, principalmente no meio protestante, só vê uma veste. A veste de Cristo. Cristo é minha veste diante de Deus. É assim, Cristo, Jesus, é a nossa veste. É a melhor veste de Lucas 15 pra me dar perdão eterno diante de Deus. Mas além do perdão eterno, irmãos, existe a veste bordada de fim. E quem borda não é o Senhor, não. Lá em Apocalipse 19 diz que é a noiva que se borda a própria veste. Uma veste é o Senhor em você, a outra veste é você no Senhor. É você se apropriando de quem Cristo é pra formar o caráter de Cristo em nós. O capítulo 19 de Apocalipse diz que o linho finíssimo esplandecente e puro são os atos de justiça, não de Cristo pelos santos. Cristo pelos santos é a primeira Coríntios 1,30. É Cristo nos cobrindo eternamente diante de Deus no que diz respeito à vida eterna. Mas pras bodas que é o reino é a noiva que tem que se ataviar. É as obras da noiva. Por isso diz que o linho finíssimo resplandecente lá são os atos de justiça dos santos. Mas não é Cristo? Não é Cristo que me cobre? Lutero viu a primeira veste, não viu a segunda. Por isso ele nunca entendeu a carta de Tiago. Tiago não está falando da primeira veste, irmãos. Está claro? Tiago está falando da veste que é bordada. Por cima da veste que você veste. Existe Cristo como sua justiça te cobrindo diante de Deus para a vida eterna. Agora, para galardão e bodas desfrute do reino, isso depende de você cooperar com ele. Isso depende de você se ataviar, de eu me ataviar. Tomando de Cristo, claro, não sem ele, com ele. Então, esse é o segredo aqui de Tiago. Ele diz que a fé sem obras não tem valor. Por isso, no capítulo 14, ele fala, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Agora, perceba uma coisa. Perceba uma coisa aqui. É aqui que os reformadores e calvinistas caem. Porque salvação na carta de Tiago não tem a ver com salvação inicial. Não tem a ver com salvação do inferno. Tem a ver com salvação da alma. Tiago está falando de salvação da alma, de maturidade, de reino, de bodas, de galardão, de ter todo o nosso ser salvo e transformado por Cristo. Esse é o contexto da palavra salvação. A palavra salvação na Bíblia é muito abrangente, irmãos. Existe uma salvação no passado, existe uma salvação que está se efetuando agora e existe uma salvação que está sendo aguardada. Se toda vez que a palavra salvação aparecer na Bíblia eu achar que está falando de salvação do inferno, pronto. Aí vira uma confusão. Aí quando o Lutero leu isso aqui falando que a fé sem obras não pode salvar, ele falou, ah pronto, Tiago está contradizendo Paulo. Porque Paulo falou que nós somos salvos unicamente pela fé. Mas Paulo está falando de salvação inicial. A salvação do Espírito, mano. A salvação eterna pela veste que é Cristo nos cobrindo para a nossa justiça. Tiago não está falando da salvação imputada. Tiago está falando da salvação da alma, da transformação do caráter. É nesse contexto que a palavra soteria, salvação, é usada na carta de Tiago. Também é nesse contexto que ela é usada na carta aos hebreus. É por isso que a maioria dos irmãos calvinistas não entende a carta aos hebreus. Não entende. Você pega principalmente no capítulo 6 de Hebreus, o John Owey, aquele teólogo puritano, escreveu um livro de 600 páginas dessa grossura para tentar resolver o problema de Hebreus 6. Não conseguiu. Por quê? Porque para ele salvação só existia uma só. Salvação do inferno. Mas a salvação é em três tempos na Bíblia. Você quer ver só uma coisa? Por favor, venha comigo para a gente ver algumas passagens onde isso aparece. Vamos em 2 Coríntios, capítulo 1. Segura em Tiago e vamos em 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Vamos ler o 9 para pegar o contexto. O 9 fala assim, 2 Coríntios 1,9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, Paulo falando, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Uma tradução fala salvou. tem a mesma expressão do texto original. Ele nos salvou de tão grande morte e salvará em quem temos esperado que ainda continuará a salvar-nos, a livrar-nos. Então, aqui você tem três tempos. Ele nos salvou no passado e salvará. Essa aqui é a salvação do corpo no futuro. E ainda continuará a salvar-nos. o que está sendo salvo em nós agora? A nossa alma, a nossa personalidade que está sendo transformada em imagem de Cristo. A vida de Deus entrou no nosso Espírito e nos salvou. Nossa alma ainda está sendo salva. E o corpo vai ser na vinda do Senhor Jesus. Essa salvação do corpo, que a Bíblia chama de glorificação, é o que Pedro chama na carta dele, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1 agora, isso para a gente entender o contexto da palavra salvação em Tiago. É dessa salvação que Tiago está falando. Pedro também é uma carta que se você não entende de reino e salvação eterna, de vida eterna e reino, você não entende Pedro também, porque Pedro também não lida com a salvação inicial. Ele está escrevendo para quem já é cristão, ele está falando da salvação da alma. No versículo 9 da primeira carta dele, ele fala, alcançando o fim da vossa fé. Quando a fé amadurecer, alcançar o ápice, o que vai ser salvo? A vossa alma. E aí no versículo, no capítulo 1, versículo 5, vamos ler do 3, porque aqui vai aparecer também essa salvação dinâmica de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós regenerou, passado. O que foi regenerado? É o novo nascimento. Nascemos de Deus. Mas para quê? Para parar aí? Para Deus nos tirar do inferno e acabou? Não. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Está no futuro. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo e dentro dos mortos. Para uma herança. Tem a ver com galardão aqui. Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Isso é o que ele fez. para a salvação preparada. Ué, mas eu já não fui salvo. Não, mas tem uma salvação que está preparada. Para quando? Para revelar-se no último tempo. Então você vê que teve uma salvação que já aconteceu quando ele nos regenerou, mas tem uma salvação que ainda está aguardando ser feita. Que é a do seu corpo, que é a do meu corpo. É a nossa glorificação. E nesse processo, nesse processo, nós somos provados, Pedro vai falar no versículo 6, para que a fé amadureça e no versículo 9, a nossa alma termine salva. Afim de que quando vier essa salvação futura, nós estejamos prontos. É nesse contexto que Tiago fala também, que a fé sem obras não pode salvar. Mas não pode salvar o quê? O espírito da pessoa? Não. Não pode salvar a alma. Porque a alma tem a ver com esse amor de Deus, irmãos, saindo do nosso espírito, entrando na nossa alma e se expressando em misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Mas nós já não somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Tecnon. Filho bebê. Filho criança. Mas ali, quando Jesus fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, o termo grego é ruim. Nós. filhos maduros. Porque alcançou a maturidade. Somos filhos. Mas ainda não somos filhos maduros. Temos que crescer. Então, agora, voltando para Tiago 2, é dessa salvação que Tiago está com. Essa salvação que tem a ver com transformação da alma, que tem a ver com reino, que tem a ver com galardão, que tem a ver com a coroa da vida que Tiago já mencionou duas vezes na carta dele. E os irmãos, muitas vezes, muitos irmãos, quando vêm ler a carta, pensam que Tiago está falando de salvação do inferno. Irmãos, não tem como entender a carta de Tiago se a gente não entender o contexto que ele está falando. Aí, pronto, vai parecer que ele está fazendo contra a edição do Paulo mesmo. Mas não está. É que Paulo está falando da salvação, da justificação imputada. Salvação do Espírito, que nos dá a vida eterna. Agora, Tiago está falando da salvação, da transformação da alma para bodas, para herança, para galardão, para coroa. E aí ele fala assim, se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa, veja que aqui, ele está ligando isso aqui com o quê? Com o quê que ele está ligando a questão da salvação aqui? Com obras de misericórdia, onde ele terminou no 13. Só que as obras de misericórdia vão ser avaliadas onde? No juiz do tribunal de Cristo. Então, você vê que a salvação que Tiago está falando aqui tem a ver com o seu galardão, com o meu galardão diante de Cristo. tem a ver com a obra de misericórdia. Irmãos, agora se a salvação é por obra de misericórdia, então, se a salvação é eterna, eu falo aqui, a justificação fosse por obra de misericórdia, então a Bíblia está se contradizendo, mas ela não está se contradizendo. É que aqui a salvação não é de vida eterna. Eu estou frisando isso aqui, porque isso aqui tem que estar claro para nós. Salvação aqui tem a ver com nós sermos aprovados, com a alma transformada diante de Cristo no tribunal dele. Tanto é que o assunto do 14 que todo mundo isola e por isso não entende, é a continuação do que ele falou no 13. Quando nós estivermos diante do Senhor naquele dia e ele avaliar as obras de misericórdia nossa, é o que vai definir se nós somos realmente totalmente salvos. Se nós somos salvos do nosso eu, do nosso mundanismo. Deus não tem só que nos salvar do inferno, ele tem que nos salvar de um monte de coisa que está dentro de nós. Então ele fala, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento e qualquer um dentre vós disser, e de em paz aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? E outra coisa, irmão, isso aqui é um raio-x, porque a gente fala assim, não, eu estou sendo transformado a imagem de Cristo. Ah, está mesmo? Não tem essa de, ah, eu sou transformado. É aquela contemplação dos místicos da Idade Média, eu vou para dentro do mosteiro, fico lá, meditando, isolado do mundo de todos, achando que isso está me transformando. Se tem transformação de verdade, eu vou me comportar com o próximo, com o meu irmão, com o necessitado, com o pobre. Amor é prático, o amor ama e se sacrifica. Então, se há amor como expressão da vida de Deus, há isso. Aí ele diz, e qualquer de vós disserir, e de em paz aquecebos e partai, você encontra o dar o seu necessário para o corpo que provei que tem isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas aqui, irmão, não é a fé para a salvação inicial, é a fé no seu desenvolvimento. A fé no desenvolvimento depende da nossa cooperação em obras, com o Senhor. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aí Tiago diz, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você vê que ele não está separando as obras. Ele não está contradizendo a fé com as obras. Ele não está contra Paulo aqui. Ele só está dizendo que a fé amadurece pelas obras. É com maturidade de fé que ele está tratando aqui. Cresce tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Vejam, irmãos, ele não está dizendo que não é possível ter fé sem obras. Ele está dizendo que a fé não consegue operar, não consegue laborar, não consegue crescer sem as obras. porque é com crescimento, com maturidade, com maturidade que gera amor e misericórdia que o Tiago está lidando. Ele diz que para a fé poder crescer, eu tenho que ter obras, obras de misericórdia e amor. De novo eu digo, isso não vem do meu esforço próprio, isso vem porque é a lei da liberdade, é a lei que está de acordo com a vida libertadora que está dentro de mim. Eu não tenho que ficar me esforçando para ser assim. Se eu andar na comunhão com Deus, espontaneamente eu vou ser assim. Só que, por que ele fala isso? Porque isso aqui é um gabarito, porque tem muita gente que pode falar, ah, mas eu tenho comunhão com Deus. Mas na hora que você vê a vida dela, ela não mostra nada disso. Então essa comunhão ainda está tendo problema. Que comunhão é essa que me faz me isolar, não socorrer o necessitado, não amar o próximo e ainda me considerar superior a eles ou considerar as pessoas em excepção? Não, se eu tiver de fato comunhão com Deus, a fé vai ser poderosa em obras. Agora, aqui que está a questão. Vamos lá. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu já estou quase concluído. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Filizac? Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu e se cumpriu a escritura. Ora, Abraão creu em Deus e isso que foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vamos parar por aqui, vamos parar aqui e meditar um pouquinho nisso. Irmãos, aparentemente, aparentemente, é só aparentemente, esse versículo aqui é o mais complicado. Porque Tiago está dizendo aqui que Abraão, nosso pai, foi justificado por obras. Como você explica isso? Agora segura aqui e vamos lá em Romanos 4. Romanos 4, do versículo 1 em diante. Vamos ver o que Paulo fala sobre Abraão. Os irmãos vão ver que lindo e belo se o Senhor der graça para nós. Os irmãos vão ver que lindo e belo que é a palavra de Deus. Versículo 1, de Romanos 4. Que diremos, pois, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Agora, olha só, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo está dizendo aqui bem claro que Abraão não foi justificado pelas obras. Ele diz até que se Abraão tivesse que ser justificado pelas obras, se ele tivesse sido justificado pelas obras, então ele pode bater no peito, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ele não foi justificado pelas obras. Aí Paulo vai dizer assim, pois, que diz a Escritura? A Escritura diz, lá em Gênesis, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha e o salário não é contado como favores, sim como dívida. Mas Abraão não trabalhou, Abraão só creu. Mas irmãos, como é que a gente explica isso aqui com Tiago 2? Porque Tiago está falando que Abraão foi justificado por obras, ele falou com todas as letras aqui. Agora, perceba uma coisa, a beleza da palavra de Deus, por isso que a Escritura tem que ser comparada com a Escritura. Perceba, não há contradição. Veja, se você conhece bem a sua Bíblia ou já leu essa passagem e retornando e lembrar, os irmãos vão ver uma coisa interessante e profundamente necessária para entender isso aqui. Quando Paulo fala de Abraão sendo justificado, Paulo está citando Gênesis 15. Gênesis 15, onde Deus faz uma promessa a Abraão, crê, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Tiago está falando de Abraão ser justificado pelas obras, Tiago está citando Gênesis 22. Você percebeu a diferença? Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pelas obras? Não quando ele creu na promessa de Gênesis 15, mas quando ele ofereceu Isaac no altar. Então, você percebe que as duas histórias são diferentes. Os irmãos perceberam aqui? Tiago não está contradizendo Paulo, nem Paulo Tiago. Paulo está citando Gênesis 22. Gênesis 22 tem a ver com a promessa do Messias, de crer ou não no Messias. E Abraão creu, e isso deu justiça eterna para ele. Amém. Graças ao Senhor por isso. Agora, Abraão pode ser salvo por crer no Messias em Gênesis 15, salvo eternamente, eu digo, devido e eterno, ser justificado, imputado, mas ele pode não ser justo pela justificação infundida que tem a ver, irmãos, com a justiça que expressa o caráter de Deus. a justiça que expressa Deus tem a ver com obras. Existe uma justificação que é para vida eterna, essa é sem obras, mas a justiça que é para o reino tem a ver com as nossas obras, e é dessa justiça que Tiago está falando, por isso que ele cita uma obra de Abraão. E qual foi a obra de Abraão? Oferecer Isaac no altar. Isso é Gênesis 22, isso não é Gênesis 15. A justiça imputada é Gênesis 15, é onde Abraão crê e ele se torna um crente. Ele se torna salvo diante de Deus. Agora, o que faz ele ser amigo de Deus é ele amar a Deus a ponto de oferecer Isaac. Isso faz com que ele tenha amizade de Deus. Porque, irmãos, não é porque uma pessoa é salva que ela é amiga de Deus, não. O Senhor tem muitos filhos salvos que não são amigos dele, porque não o amam. E a prova de que ama é o sacrifício, é o amor, é as obras. Então, é com a justiça infundida, que tem a ver com o caráter de Deus sendo trabalhado em nós, que Tiago está falando aqui. Isso foi Gênesis 22, quando Abraão estava tão maduro na fé, que ele se tornou um tipo de Deus Pai, oferecendo Isaac no altar. Um tipo do Pai oferecendo Cristo na cruz. Ali ele foi justificado, não diante... E outra, presta atenção, irmãos, outra beleza também da palavra de Deus. Romanos 4, fala que Abraão foi justificado pela fé diante de Deus. Diante de Deus ele foi justificado pela fé sem obras. Agora, Tiago 4 diz que Abraão foi justificado pelas obras, mas não diz que ele foi justificado pelas obras diante de Deus. Você percebeu isso? Olha para a sua Bíblia em Tiago 2 de novo. Está dizendo só que ele foi justificado, mas não diz que ele foi justificado diante de Deus. Porque aqui não tem a ver com justiça imputada para a salvação diante de Deus. Aqui tem a ver com justificação que dá mérito dele ser amigo de Deus. De ele ser íntimo de Deus a ponto de merecer o reino. Está sendo claro isso para os irmãos? A gente tem que ler a Bíblia com muito cuidado. Paulo fala que Abraão diante de Deus, esse diante de Deus significa que ele está justo diante de Deus, foi sem obras, foi pela fé, como é conosco. Agora, quando é somente justificação sem ser diante de Deus, aqui não aparece a expressão diante de Deus em Tiago 2. Só diz que ele foi justificado pelas obras. Está falando aqui de uma justiça aprovada, de uma conduta dele. E outra coisa, irmãos, aí no versículo 22 ele fala, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja também outro detalhe importante. Tiago não diz que é só pelas obras sem a fé. No que tange a salvação eterna, Paulo pode falar que é pela fé sem obra nenhuma. Agora, Tiago não pode falar que é obras sem fé. Ele diz que é a fé junto com obras. Porque ele está lidando aqui, irmãos, com galardão, com o nós sermos avaliados no tribunal do Senhor aquele dia, porque o 14 é a continuação do 13. Ele está lidando com as obras. E essas obras, o que vai me fazer justificado para o reino, não para a vida eterna, é as obras. Mas não são obras sem fé. Porque é impossível alguém fazer qualquer obra que agrade o Senhor sem ser na comunhão em fé com ele. E ele aqui, ele diz que a fé se consumou nas obras. Então, você está percebendo a palavra consumou? Que tem a ver com aquele conceito do teleios, de completar, de amadurecer? Tiago não está tratando aqui com vida eterna, condenação eterna, salvação inicial. Ele está tratando aqui com a salvação consumada. Que é fé com obras. Porque para a consumação precisa de obras, sim. E obras de misericórdia, Obras de amor. Agora veja só, versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz, se cumpriu, se consumou. A hora, Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Mas aonde que se consumou? O creu em Deus e foi imputado por justiça é o início da fé. Mas aonde que ela se consumou? Quando ele foi chamado amigo de Deus. Só que os irmãos vão ver que ele só foi chamado amigo de Deus depois que ele ofereceu Isaac no altar. Então, a fé inicia no crer e ser imputado por justiça. Mas ela se consuma nas obras de amor a Deus. pelo qual uma pessoa pode até mesmo se tornar amigo de Deus. E pode ter o direito, irmãos, ao reino naquele dia. Então, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas aqui não é justificação para a vida eterna. Tanto é que ele fala que é por obra junto com fé. Para a vida eterna é só fé. como Paulo fala em Romanos 4. Mas aqui não é para a vida eterna. Aqui tem a ver com ser aprovado no tribunal de Cristo. Aí é fé com obras. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós seremos avaliados no tribunal de Cristo. Isso é uma verdade que muitos irmãos não pregam, não ensinam. Alguns, na maioria não conhecem. De um extremo você tem alguns falando que já está salvo, está tudo feito, estão tudo bem, e outros estão com medo de ir para o inferno. Irmãos, diferenciar o reino de salvação eterna faz toda a diferença. É o que nos faz entender a palavra de Deus, entender o nosso lugar na cooperação com o Senhor, como nós precisamos da misericórdia e do amor dEle, como nós precisamos nos voltar para o Espírito para que a lei da liberdade seja posta em funcionamento em nós. Nós vivamos a vida liberta que o Filho de Deus nos deu, para que nós possamos amar uns aos outros, irmãos, sem excepção de pessoas, com obras de misericórdia, para que ela possa triunfar no dia do juízo, para que nós sejamos justos no tribunal de Cristo, porque a justiça aqui tem a ver com justiça no tribunal de Cristo, não o que desrespeitar o inferno. O inferno nós não vamos, mas será que no tribunal de Cristo nós seremos aprovados? Será que o Senhor vai poder usar de misericórdia para conosco, como Paulo diz que ele ia usar de misericórdia connesiva? Tudo tem a ver, irmãos, com o tipo de vida em comunhão com Ele que nós vivemos agora. Então, que essa palavra possa produzir em nós esse desejo, irmãos, de sermos cheios de boas obras provindas de comunhão com Ele, do amor dEle, a excelência dEle em nós. Porque agora já não é uma lei dura de se obedecer, é a lei da liberdade. A lei regia do amor, que é comum a todos, se expressa por causa da vida libertadora que tem dentro de nós. Nós temos que renunciar à nossa vida para viver pela vida dEle. e então nós seremos realmente considerados dignos daquele reino tão feliz que Ele prometeu aos que o amam, aos que são amigos dEle, aos que vão poder se assentar com Abraão, seu amigo, no reino naquele dia. É com o assunto do reino e da nossa maturidade que o apóstolo Tiago está preocupado. Então que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a meditar mais nessa palavra e produza em nós essa busca e essa percepção para a nossa vida. Esses são os frutos que aparecem se nós temos sido prontos para ouvir, acolhendo com mansidão a palavra plantada. Que o Senhor abençoe os irmãos. Daniel, eu queria fazer uma pergunta com relação a Raab. Então quer dizer que quando ela escondeu os espias e depois os despediu, ela já tinha crido então, já era salvo antes disso. Tanto é, irmã Viviane, que quando os espias chegam, ela fala assim, nós sabemos, já temos ouvido que o Senhor está com vocês e toda a coragem dos cananeus aqui de Jericó já caiu por terra. E ela fala, nós ouvimos, agora a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. ela creu que de fato o Senhor era o Senhor Todo-Poderoso. Ela creu no Deus de Israel. Tanto creu que acolheu os espias. E olha, um outro detalhe que eu deixei passar o Marcelo falando de Raab, eu lembrei. Um outro detalhe, irmãos, ela crê, ela acolhe os espias, os envia por outro caminho e depois, quando ela põe o fio de escarlate lá na hora que os espias vão ver a casa dela para poupar a casa dela na hora da destruição, o terremoto derruba o muro, a casa dela era no muro que era espesso, e a casa dela fica e eles entram e tiram ela e olha que interessante, veja que a obediência dela, porque ela creu e obedeceu, o crer salva eternamente, mas é a obediência que te dá o prêmio. Qual foi o prêmio dela? Ela casou com o príncipe de Judá e se tornou alguém na genealogia do Messias. Ou seja, na genealogia do rei. Ela está incluída na história do reino. A obediência deu condição a ela de casar com o príncipe de Judá. E aí, o que aconteceu? Ela se tornou alguém na história da genealogia de Cristo, porque dela depois, mais tarde, vem Boaz, Boaz casa com Ruth e Ruth gera Obede, Obede gera Gessé e Gessé gera o rei Davi. Então, a história de Raabe está no reino. Foi a obediência que fez ela participante das questões do reino. Ela não casou com qualquer um também, não. Ela casou com o príncipe real de Judá, da tribo de Judá. Se eu não me engano, era Nasson, agora eu não estou lembrando se era Nasson ou Salmão, mas ela casou com o príncipe de Judá e depois se tornou uma ancestral do Senhor.